Pote 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 Azidar 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 Ocultar 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 Público 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 Ruz 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 Durante Durante Acreditam 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 Venda 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 Valioso 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 Crescer 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 Pote 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 Azidar Azidar Ocultar 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 Público 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 Ruz Ruz Durante 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 Acreditam 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 Venda 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 Valioso Valioso. Cresceres. Cresceres. Terrível. 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 Rcioso. 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 Hábito. 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 Quer. 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 Ilha. 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 Discurso. 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 Pedir. Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Pedir. Pedir. Março 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 Terrível Terrível Recioso Recioso Hábito Hábito Quer Quer Ilha Ilha Discurso Discurso Chato Chato Pedir Empostado Pedir Empostado Língua Língua Março Março Devo 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 Ic 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 Grande 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 Friado 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 Estranho 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 Tesouro 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 quadra 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 milhares 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 reclamar 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 também 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 devo devo IC C IC Grande Grande Friado Friado Estranho 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 Tesouro Tesouro Quadra Quadra Milhares Milhares Reclamar Reclamar Também Também Discutir 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 Ignorar 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 Cansado 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 Teatro 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 Agência dos Correios 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 Acidente 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Qual 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 Espaço 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 Sem 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 Discutir Discutir Ignorar Cansado 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 Teatro Teatro Agência dos Correios Agência dos Correios Acidente Acidente Em breve Em breve Em breve Qual Qual Espaço 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 Sem 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 Primeiro 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 Geleia 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 Preferir 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 Diferença 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 Próprio 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 Ódium 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 Conter 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 Ganhava Ganhava Lágrima 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 Suave 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 Primeiro 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 Geleia Geleia Preferir 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 Diferença Diferença Próprio 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 Ódium 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 Lágrima 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 Culpa Culpa Tal 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 Aréia 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 Leg stam Legal 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 Oitavo 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 Poderia 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 Óleo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Causa 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 Quarto 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 Culpa Culpa Tal 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 Areia Areia Legal Legal Oitavo 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 Poderia Poderia Óleo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Causa Causing Causa Quarto 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 Caverna Caverna Caverna, caverna, movimento, 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 movimento. Além disso, além disso, além disso, além disso, além disso, pular, 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 pular. Polar Guia 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 Estação 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 Descasca 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 Boa 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 Ganho 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 Trabalhos 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 Caverna Caverna Movimento 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 Além disso Além disso Além disso Pular Pular Guia 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 Estação 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 Descasca 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 Boa 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 Ganho 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 Trabalhos 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 Metade 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 Lagoa 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 Explicar 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 Mau 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Construir 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 Excutir Exeto 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 De praia de praia de praia de praia criança 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 dar 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 metade metade lagoa lagoa explicar 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 mau mau de qualquer forma de qualquer forma construir construir exceto exceto de praia de praia de praia de praia Criança Dar Dar Usualmente 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 Cola 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 Varrês 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 Atrás 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 Pega 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Máquina 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 Campo 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 Tímido 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 Amendoi 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 Usualmente 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 Cola 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 Varrês 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 Atrás Atrás Pega 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 O suficiente O suficiente Máquina Máquina Campo 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 Tímido 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 Amendoi 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 Golpe 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Gritar 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 Vela 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 Solo 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 Introduzir 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 Magnético 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 Cedo 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 Dormir 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 Murciaria 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 Golpe Golpe Por favor Por favor Gritar Gritar Vela Vela Solo Solo Introduzir Introduzir Magnético Magnético Cedo Cedo Dormir Dormir Morciaria Morciaria Reparar 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 Ladra-o 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 Excitar 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 Respeito Já 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 Bastante 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 Oceano 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 Machucar 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 País 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 Momento 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 Repar 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 Ladra-o Ladra-o Excitar-se Excitar Respeito 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 Já Já Há Há Bastante Há Bastante Há 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 Uá Machucar Machucar País País Momento Momento Costa 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 Barato 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 Presente 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 Privado 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 Mordida 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 Retorna 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 Espalhar 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 Frase 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 Passado 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 Vários 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 Costa Costa Barato Barato Presente Presente Privado Privado Mordida Mordida Retorna Retorna Espalhar Espalhar Frase 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 Passado Passado Vários 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 Consertar Consertar Glutar Vários Vários Lançar Lançar Objetivo 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 Batata 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 Servir 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 Exposição 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 Empresa 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 Trimestre 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 Através 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 Chão 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 Consertar Consertar Lançar Lançar Objetivo Objetivo Batata Batata Servir Servir Exposição Exposição Empresa Trimestre 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 Através 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 Chão Chão Gastar 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 Leva 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 Falha 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 SÉTIMO 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 PAZ 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 MAIO 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 ACIMA 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 PEÇA 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 DIFÍCIO 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 Nunca. Gastar. Gastar. Leva. Leva. Falha. Falha. Sétimo. Sétimo. Paz. Paz. Meio. Meio. Acima. Acima. Peça. Peça. Difícil. Difícil. Nunca. Nunca. Senhor. 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 Delicioso. 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 Delicioso Chateado 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 Expressar 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 Milagre 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 Trazer 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 Calma 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 Duro Corre Dente Dor de Dente Prática 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 Snorita 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 Snor Snor Delicioso Delicioso Chateado Chateado Expressar Expresar Milagre Milagre Trazer Trazer Calma Calma Dor de dente Dor de dente Prática 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 Senhorita Senhorita Esperar 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 História 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 Dentro 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 nervoso 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 trancar 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 desde há desde há desde há desde há desde há problema 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 vai 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 frustrar 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 apesar 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 esperar 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 história história dentro dentro nervoso nervoso trancar 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 desde há desde há desde há desde há problema 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 vai 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 e vai um Passatempo Engenheiro 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 Entrar 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 Viagem 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 Entre 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 Escolher 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 Pensar 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 Class 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 Casal 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 Bravo 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 Passatempo Passatempo Engenheiro 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 Entrar 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 Viagem 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 Entre 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 Escolher 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 Pensar 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 Escolher Bego Os Escolher Disse Escolher Orular Ad300 O D sangue saw saw noche helicóptero 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 quadrinho 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 lenço 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 chinês 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 forma 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 linha 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 sangue 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 só só nós Nós Helicóptero Helicóptero Quadrinho Quadrinho Lenço Lenço Algum lugar Algum lugar Chinês Chinês Forma Forma Linha Linha Estúpido 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 Significar 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 Secum 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 Ceg 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 Segue, Segue, Garagem, 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 Qualquer, 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 Estante, 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 Muito pequeno, Partida, 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 Bolha, Bolha, Estúpido, Estúpido, Significar, Significar, Século, 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 Segue, Segue, Garagem, 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 Qualquer, Qualquer, Estante, 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 Muito pequeno, Muito pequeno, Partida Partida Bolha Bolha Cola 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 Capitão 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 Sobre 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 Perdoar 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 Greve Greve Deitar 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 Mentes 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 Mais Mais distante 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 Registro 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 Registro, registro, precisar, 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 cola, cola. Capitão, capitão, sobre, sobre, perdoar, perdoar, greve. Deitar, deitar, mente, mente. Mais distante, mais distante, registro, registro, precisar, precisar, cursar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, passar, passar, passar. Cussar, sujeito, 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 sujeito. Lago, 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 selva, selva. 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 Útil. 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 Martelo. 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 Outro. Outro. Otro. 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 Esqueço. 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 Certo. 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 Cursar, arranhão. Cursar, arranhão. Passar. 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 Sujeito. Sujeito. Lago. Lago. Selva. Selva. Útil. Útil. Martelo. Martelo. Outro. Outro. Esqueço. Esqueço. Certo. Certo. Ambulância. 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 Encontrar. 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 Vista. 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 Embus. Ambulância. Ambos. Ambos. Estranjairo-me. 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 Do que é? Do que é? Do que é? Do que é? Frequentemente. 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 Frequentemente Tamanho 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 Jovem 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 Banho 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 Ambulância Ambulância Encontrar Encontrar Lista Lista Ambos Ambos Estrangeiro Estrangeiro Do que? Do que? Frequentemente 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 Tamanho 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 Jovem Jovem Banho 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 Grama É medida É medida É medida É medida Permitir 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 Ainda 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 Tiro 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 Emúria 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 Dos 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 Ainda 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 Rico 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 Por sorte Por sorte Grama A medida A medida Permitir Permitir Ainda Ainda Tiro Tiro A maioria A maioria Doce 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 Rechares 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 Rico 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 Entrada 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Empurrar 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 Negraal Negraal Negrao Negrao Desejo 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 Palácio 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 Estilista 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 Poema 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 Troca 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 Mingue 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 Entrada Entrada Confiar em Confiar em Empurrar Empurrar Negrau Negrau Desejo Desejo Palácio Palácio Estilista Estilista Poema Poema Troca Troca Ninguém Ninguém Aceita 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 Rapidamente 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 Dicionário 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 Femoso 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 Rápido 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 Maneira 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Castelo 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 Vizinho 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 Deve 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 Aceita Aceita Rapidamente Rapidamente Dicionário Dicionário Famoso Famoso Rápido 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 Maneira 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 Em dobro Em dobro Campeão Castelo Vizinho Castelo Vizinho 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 Deve Deve Deve. Onze. 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 Morto. 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 Favorito. 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 Silencioso. Silencioso. Silencioso Silencioso Casar 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Filme 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 Tonte 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 Sombrio 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 Olavo 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 Onze Onze Olavo 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 Casar Com um ouro Filme Tonto Sombrio Olavo Osso 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 Ensolarado 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 Ouvir Ouvir Rosa 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 Assim 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 Maravilha 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 Cava 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 Museu Museu Comparquiar Co-Parqihar 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 Comparqihar Encelarado. Ouvir. Ouvir. Com fome. Com fome. Rosa. Rosa. Assim. Assim. Maravilha. Maravilha. Cava. Cava. Museu. Museu. Compartilhar. Compartilhar. Deixei. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Que? 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 Seis tu. Seis tu. Seis tu. Seis tu. Emprestar. 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 Tornar-se. 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 Balanço. 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 Maio. 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 Erro. 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 Crisir. Crisir. Corrigir. 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 Deixei. Deixei. Por aí. Por aí. Que? Que? Seis tu. Seis tu. Emprestar. 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 Tornar-se. Tornar-se. Balanço. Balanço. Maio. 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 Erro Erro Corrigir Corrigir Gosto 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 Piloto 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 Cozinha 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 Perdão 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 Lava. 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 Continuar. 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 Brilho. 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 Fornecem. 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 Moderno. 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 Salgado. 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 Gosto. Gosto. Piloto. Piloto. Cozinha. 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 Perdão. Perdão. Nava. Nava. Continuar. 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 Brilho. Brilho. Fornecem. Fornecem. Moderno. 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 Salgado. Salgado. Táxi. 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 Lavandria. 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 Tipo Prêmio 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 Mover 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 Geral 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Cronograma Pedir desculpas Cronograma 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 Taxi 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 Lavanderia 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 Tipo Tipo Prêmio 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 Dor de estômago. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Cronograma. Cronograma. Colheita. Colheita. Criu. 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 Importante. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Váxu 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 Grusseiro 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 Assustado 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 Comparecer 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Trabalho Trabalho Ensinar 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 Criu Criu Importante Importante Décima Primeira Décima Primeira Baixo Baixo Grusseiro 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 Qualquer coisa. Trabalho. Trabalho. Ensinar. Ensinar. Par. 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 Academia. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Escalar. 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 Dimite. 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 O. 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 Acordado. 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 Desenhar. 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 Pessoa. 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 Pressa. 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 Par. Par. Academia. Academia Duas vezes Duas vezes Escalar Escalar Limite Limite Ou Ou Acordado Acordado Desenhar Desenhar Pessoa Pessoa Pressa Pressa Comfortável 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 Lobo 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 Tosse 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Envergonhado 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 Parulhento 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 Computador 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 Seu 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 Ciência 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 Saco 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 Confortável Confortável Lobo Lobo Tosse Tosse Cópia De Cópia De Envergonhado Envergonhado Parulhento Parulhento Computador 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 Seu 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 Ciência Ciência Saco 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 Solitário 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 Uma vez, uma vez, dedo, 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 louco, louco. Louco, louco, de várias, de várias, de várias, de várias, ordem, 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 interessante, 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 interessante. Avise prévio Coragem 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 Pecote 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 Solitário Solitário Uma vez Uma vez Dedo Dedo Louco 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 De várias De várias Ordem 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 Interessante Interessante Avise Avise Prévio Avise Prévio Coragem Coragem Pecote 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 Claramente 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 Segundo 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 Qualquer pessoa Qualquer Pessoa Conhecer 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 Medo 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 Dinossauro 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 Cutar 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 Grau 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 Globo 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 Segundo Segundo Qualquer pessoa Qualquer pessoa Conhecer Conhecer Medo Medo Dinossauro Dinossauro Clutar Clutar Grau Grau Globo Globo Meção Meção Ficar de pé 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 Diariamente 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 Gratinho 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 Inteligente 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Pertencer 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 Rocha 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 Compreendo 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 Armário de roupa 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 Aluno Ficar de pé Ficar de pé Diariamente Diariamente Gatinho Gatinho Inteligente Inteligente Alguma coisa Alguma coisa Pertencer Pertencer Rocha Rocha Compreendo Compreendo Armário de roupa Armário de roupa Aluno Aluno Abraço 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 Sentar 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Sentar Pertimes Etats 지가 Eats Portanto Res Eats Descant Eats Es Yats Pernos Enx Yats Enx Enx Anjo Briante 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 Espero 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 Dividir 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 Encontro 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 Vida 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 Abraço 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 Sentar Sentar Mercado 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 Restejar Restejar Anjo 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 Brilhante 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 Espero 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 Dividir 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 Encontro 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 Vida 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 Lado Lado Fora Lado Fora Lado Fora Alzaia 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 Remédio Pared 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 Perigoso 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 Dinheiro 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 Até 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 Universidade 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 Favor 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 Graduado 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 Lado fora Lado fora Aldeia 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 Remédio Remédio Pared Pared Perigoso 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 Universidade Favor Favor Graduado Graduado Vês têm Vês têm Vês têm Vês têm Cidade 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 Faculdade 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 Amarbo 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 Ler 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 Visão 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 Círculo 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 Sempre 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 Pesado 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 Honesto 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 Vês têm Vês têm Vês têm Cidade Cidade Faculdade Faculdade Amarbo 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 Sempre Pesado Pesado Honesto Honesto Guarda-chuva 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Puxares 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 Diferente 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 Febre 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 Oposto 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 Tone 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 Arrumado 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 Jornal 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 Banheiro 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Desenho animado Desenho animado Desenho animado Puxares 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 Diferente Diferente Febre Febre Apéquentos Tone Ano Diferente Diferente Amigo Banhero Arrumado Jornal Jornal Banheiro Banheiro Levantar 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 Porquê? 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 Querida 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 Fio 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 Capaz 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 DOR 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 BASKETBOL 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 POEIRA 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 VESIBOL 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 Preencher 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 Levantar Levantar Porque Porque Querida Querida Fio Fio Capaz Capaz Dor Dor Basquetebol Basquetebol Poeira Poeira Vésibol Vésibol Preencher Preencher Manter 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 Tradicional 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 Preguiçoso 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 Contra 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 Juntes 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 Contundente Contundente Apreciar 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 Contagem 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 Parece 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Manter Manter Tradicional Tradicional Preguiçoso Preguiçoso Contra 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 Parece, parece, dor de cabeça, dor de cabeça. Estes, estes, estes. Somente, 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 somente. Contar, contar, contar. Unha, 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 unha. Salve, salve, salve. Muito, 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 muito. Diligente, 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 diligente. Restaurar. 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 Recusar. 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 Isto. 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 Estes. 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 Salve. Muito. Muito. Diligente. Diligente. Restaurar. Restaurar. Recusar. Recusar. Isto. Isto. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Placa. 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 Confundir. 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 Croa. 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 Alto. 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 Aventura. 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 Escapar. 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 Juntos. 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 Perfeito. 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 Corrida. 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 Porquê? Porquê? Placa. Placa. Confundir. Confundir. Croa. Croa. Alto. Alto. Aventura. Aventura. Escapar. Escapar. Juntos. Juntos. Perfeito. Perfeito. Corrida. Corrida.